Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para mostrar para vocês mais produtos que chegaram para nós essa semana, dessa vitrine 9, 2019. Chegaram bastante produtos e vamos apresentar para vocês. Nós temos aqui esse porta, tudo aqui. E esse é para churrasco mesmo. É, esse aqui é para churrasco. Loucos por churrasco, olha que coisa linda. 10 litros. Olha, cabe bastante picanha, né? Bastante. Olha como fica bem guardadinho. Veda que o cheiro da carne não afeta na geladeira, né? Não dá aquele cheiro, aquele mau cheiro de carne na geladeira e fica ótimo. E o design, olha que lindo, maravilhoso. Para nós essa semana chegaram 2. Muito bom! Quase que eu me acidente aqui. Chegaram 2. Se você não tem ainda em casa, pode encomendar seu porta tudo. para churrasco, 10 litros. Temos também, olha esse kit. Que maravilha! Esse aqui, 4 litros, esse maior. Esse maior. Essa tigela batedeira, essa. 3 litros e 200 ml. A segunda já é 2 litros. E essa aqui, 1 litro. Veja que maravilha de kit. Na cozinha, fica ótimo. Pode guardar verduras, sobra de comida, tudo o que vocês quiserem. Vieram também, mas... Olha esses kits, gente. Esse kit está sendo muito procurado. Já atendemos bastantes clientes. Por quê? É um jogo. É um kit que cabe bastante alimento. Esse maior aqui tem 5 litros e acomoda muito bem na geladeira. Ocupa o espaço pouco, né? E fica a geladeira linda e bem organizada. Esse, muita gente está procurando. Então, vamos chegando para cá, porque são muitas coisas. E esse pequeno aqui, de 160 ml, muito usado também, para levar lanchinho para o trabalho, para a faculdade, né? Quem está de dieta, usa grãos. Muito bom! Pode usar. Pode usar. Que é coisa boa. Que está tendo boa saída. Esse aí. Vou deixar para você apresentar esse aí, Antônio. Opa! Esse aqui é o ralador, né Antônio. Isso? Esse é o ralador com suporte. Já rala aqui e já é dentro do suporte. Pois é. Novidade, né? Isso é uma novidade da topoela. ralou? Pode guardar aqui. Veda bem. Pôr na geladeira. Ralar cenoura, ralar coco. Pode ralar o que quiser. Mais. Temos aqui, gente, olha que legal. Nós abrimos somente esses aqui para mostrar para vocês. O medidor de café. Olha que maravilha. Muito bom. Prático também, né? Prático. Então, chegaram para nós esse monte aqui. Aqui. Nós vamos até mostrar como a gente usa. Então, pessoal. Esse medidor de café. Eu tenho aqui esse kit aqui. É do meu uso. Mostrar para vocês como é prático a gente ter esse medidor. Eu tenho aqui o potinho de café. Olha que é medido. Fica super higiênico. Terminou de usar. Pode fechar lá dentro. E os produtos da Paué. Veda, que é uma beleza. Não tira aquele cheirinho gostoso do nosso café. Então, chegaram esses. Outra. Ah, pessoal. Também. Não precisa somente medir o café. Nós temos aqui o chocolate. A chocolatada. Aqui o pote de chocolate. Pode também usar para a chocolatada também. Olha que maravilha. Prático. 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 O kit vem dois. Então, a gente pode colocar um no café e outro no achocolatado. Tá, Paué? Coisa muito boa. E também. Olha outras coisinhas. Produtos pequenos que chegar para nós. Pazinha para cereal. Olha que maravilha. Também pode ser usado em outros alimentos também. Eu tenho aqui milho para fazer em pó. Aqui, ó. Pode medir também. Pode usar na farinha, farofa. Arroz. É, no arroz, no açúcar. Então, essa pazinha pode ser usada onde vocês quiserem. Inclusive, né, Antônio, quando há uns anos atrás, né? Bem anos atrás, os armazéns quando vendiam arroz, a granel, né? Lembra que tinha uma pazinha? Justamente. Né? Parece que tinha uns caixotão, né? Uns caixotes. É, a gente chegava. Vamos dar um quilo de arroz. Aí, com uma pazinha, tirava. Isso era do nosso tempo, né, gente? Mas, uma coisa muito boa. Um produto muito bom. Tanto que, ó. Olha o tanto que nós compramos. Né? Então, coisa boa. Vamos, Antônio? Opa, a garrafinha. Isso. Será que isso já está de olho, hein? O Antônio já está de olho. Olha que luxo, gente. Coisa boa, bonita. Pra... Pra levar pro trabalho, pra academia, caminhar. Mesmo em casa. Aqui tem a cordinha que a gente pode... Ui! Olha aqui, gente. Que maravilha. E outra coisa. Aqui mesmo vocês preparam o suco. Olha. Pessoal, a coisa é tão boa. Pra vocês preparar aquela... Aquela água maravilhosa também. Com pedacinhos de fruta. Né? Pra tomar durante o dia. Colocou a água. Colocou a água. Colocou qualquer fruta. Agitou. Gente, podemos tomar o dia fruto. Oitocentos ml. E quero aproveitar também, Antônio. Mandar um abraço lá pra escola municipal. Lá do bairro Esperança aí, em Patinga. Onde a nossa filha Amanda trabalha. Que lá as colegas delas estão usando tapaué. Olha o monte de garrafinha que vai pra lá, gente. Lá na escola do Esperança. Que eu não me recordo o nome. Mas vai um abraço pra todas vocês. Todas da escola. Que são clientes. Nossa, que ama tapaué. Vocês não vão sentir sede, meninas. Trabalhar, cuidar dos alunos. Sala de aula com a garrafa. Então, vamos lá, gente. Agora o especial, né? O ralador. Isso. Esse aqui é muito, muito prático. Pra quem gosta daquela couve bem fininha. Olha. É muito prático esse ralador. Fez o molhozinho de couve. Colocou. Ó. Sai super fininha. E sem perigo de machucar. Sem perigo de machucar. Fica longe que é a mão da navalha. E outra coisa que a gente vai lembrar. Esse da tapaué, tanto ele corta de cima pra baixo, como de baixo pra cima. Por isso que é necessário, gente, usar esse protetor aqui. Porque se eu colocar a mão aqui, se eu voltar, gente, sem protetor, certamente machuca. E a tapaué não fez produto pra ninguém se machucar, né? Então, é fácil ser colocado. Basta apertar aqui. Isso. E quando tiver no finalzinho, né? Quando alimenta aqui, olha. Põe esse verde, apertou e... Não estraga nada. Nem o talo da couve. Que em casa não estraga nada, gente. Chegaram dois, né? Dois. Isso. Vamos lá. Nossa. Ai, que lindeza, gente. Olha essa cor. Rosa bebê, gente. Gente, essa aqui, chegaram dois. Duas, né? E olha que lindinha. Essa é de 350 ml. Serve pra criança. Também serve pra nós adultos também. A gente pode levar até leite se quiser. Um outro produto também que os homens da casa, os cozinheiros da casa adorou, foi isso aqui, né? O descascador. Parece que já fizemos até um vídeo com esse descascador. É? Temos vídeo. Esse é muito, muito útil na cozinha. Isso. Gente, descasca. No nosso canal, nós temos vídeo descascando a cenoura. Pode descascar todos os legumes. Que fica a casca bem fininha. Não há estrago nos legumes. Nem nas peças. Ótimo também. E o preço? Bom. Olha que maravilha. Me dá esse estoso. Eu tirei essa cola de apenas um. Pra não atrasar muito o vídeo. Olha isso, potinho, gente. É 110 ml. Olha que maravilha. Pra levar o lanchinho, né? Como já diz desde o início, quem usa muitas sementes. Né? É... Pasta de amendoim. Docinho. Pra levar pro trabalho. Levar pra faculdade. Pro passeio. Pouca coisa. Olha que lindinho. O mesmo pra ser usado em casa. Olha. Olha aqui. Esse rosinho. Que também, gente, a gente pode combinar também. Ó. Quem gosta de rosa, leva a garrafinha e leva o potinho. Coisa maravilhosa. E outro aqui dos vinhos. Olha que lindo esse amarelinho. Muito lindo. Esse aqui. Já. Veda igual o outro mesmo. Todos. Qualidade é a mesma. É tapa ué. Só muda a cor. Temos mais coisas. Saleiro. Saleiro, gente. Olha que maravilha. Esse saleiro pretinho. Olha que lindo. 300 gramas. 300 ml. Né? Ai, velho. Muito bom. Bom. E na mesa. Olha aqui. Muito legalzinho, né? Lindo. Chegar mais aqui também. Temos também. Faca, gente. A faca de tapau é ótima. Chegaram? É muito bom. Maravilhoso, né? Olha que maravilha. Para descascar legumes, frutas, gente. É bom demais. Bem amoladinho. Maravilhosa. Olha esse. Olha esse copo ilumina. Gente, que coisa linda. 800 ml. Nós fechamos. 800 ml. Nós fechamos. pedra administrativa de alguma empresa. Pessoal, se não levar uma garrafa de água, de suco, a pessoa passa sede. É perigoso até desidratar. Porque o tempo a pessoa fica tão assim Ocupada com o trabalho Que nem lembra de tomar água Pegando a garrafa Colocando lá perto Toda vez que a gente olhar pra garrafa A gente dá vontade de tomar água E toma E também Pode ser a garrafa e também o copo Né? Toda hora Gente, é assim que eu faço, tá? Tô passando essa experiência Minha pra vocês No meu trabalho, se eu não levar Minha garrafa De água e de suco Colocá-la perto de mim Gente, não sobra Tempo da gente ir na cozinha Na copa pra tomar água E devemos cuidar da nossa saúde, né gente? Afinal, somos seres humanos E temos que nos amar Então Ó, tem mais aqui Esse jitorzinho aqui também Que eu não apresentei, não aqui É verdade Olha que cor maravilhosa Jitorzinho 900ml Pode guardar carne, guardar feijão Guardar o que vocês quiserem Na gelada Mais coisa aqui Essa semana Vieram muita coisa Olha as colheres Linda, linda, né? Que colher Coloca uma cozinha Bem Bem linda Bem linda Bem linda Ah, ainda na cozinha tem um suporte Fica tão linda assim Tirar feijão Essa concha Tirar canjicão E um monte de coisa Aqui, essa espátula triangular Essa outra espátula Essa espumadeira Então Mais coisa boa Então pessoal Creio, né? Que nós já Apresentamos tudo Já apresentamos todos os produtos Que chegaram essa semana Que são produtos bons E E vocês que ainda não tem Se vocês comprar um Não fica mais sem tapo Então tá aí pessoal Mais uma semana A gente apresentando aí Os produtos tapoé E Já tô levando a minha Nossa, os gastos Gente Olha que monte De produtos Então fica assim pessoal Fica mais esse vídeo Para o nosso canal Mais uma caixa Da semana Abrindo De produto tapoé E até a próxima Se Deus quiser Tchau Tchau